Primeiro, só esclarecer alguma coisa aqui. Não tô brigado com o Pedro Certeza, não tô puto com ele, não tô chateado, tá ligado? Igual eu respondi o Certeza lá no Twitter, aí um Botafogo aí respondeu. Pô, tu sentiu um tweet do Certeza? Eu falei, meu amigo, meu time ganhou o jogo. Eu respondi, o time dele ganhou, ele zoou. O meu ganhou, eu zoei. Eu senti aonde? Caralho, não pode? Não pode mais falar nada agora? Mano, só pra explicar, o Certeza postou esse vídeo aqui. Porque diferente do Felipe Neto, isso aqui a gente pode falar, né? Diferente do Felipe Neto, o Certezas é chato, mas tem culhão. O Felipe Neto apagou todos os tweets e tá privando a resposta de todos os tweets dele, né? Agora, o Pedro Certeza não. Ele deixa lá, ele vai ser zoado, ele vai ser zaralhado. Mas ele deixa lá a porra do tweet que ele fez. Ele sustenta a bronca dele, isso aí tem que ser dito, tá ligado? Tá incrível! Chama o Vasco! Pode o português ir embora, pode vir o caçapa, a sinuca, a puta que pariu, tá em crise. Chama o Vasco! A merda do Vasco, caralho! É líder! Vai tomar no cu! Chama o Vasco, super saf! Chama o Vasco, chama o Vasco, super saf, caralho! Bando de merda! Vai cair de novo! Faz parte, né? Faz parte. Ganhou, zoa, perfeito? Faz parte, pô. Ganhou, zoa. Só que o que me pega nesse vídeo? Tá em crise? Chama o Vasco. E aí tu faz assim, ó. É rápido, ele tem acesso. Ele tem acesso a isso aqui. Isso aqui que eu tô fazendo, não tem nada que ele não consegue fazer, não. Tá ligado? É muito simples. É muito simples. Vem aqui, ó. Raio X. Pá, atualiza todo dia. Aí tu abre aqui, ó. 317 jogos, já contando de hoje. 134 vitórias do Vasco. Depois das vitórias do Vasco, vem 95 empates. E 88 vitórias do Botafogo. São 46 vitórias de diferença. Aí eu pergunto. Tem condição? Eu devo ser um filho da puta, irmão. Mas aí é a pergunta que eu faço. Certezas, meu amigo? Tem o dia da caça e tem o dia do caçador, né, certezas? Em que mundo você tava? Praça. Proferir as palavras. Tá em crise? Chama o Vasco. Torcendo pro Botafogo que tem menos vitórias que empates no confronto. Pedro, certezas. Tem acesso à internet, Pedro, certezas. E nem precisava, porque desde que tu nasceu é a mesma coisa, Pedro. Certezas. Você não tem certezas disso? É uma dúvida na tua cabeça? É a pergunta que eu faço, tá ligado? O Vasco da Gama vence o Botafogo. E mostra ao Alvinegro, líder do campeonato, o que é ter competitividade para sobreviver. Numa partida que começou nos primeiros 15, 20 minutos, com o Botafogo tentando tomar o controle do jogo até chegando em algumas oportunidades. Mas era o Vasco da Gama, uma condição pior na tabela, e sem necessariamente ter que dar uma resposta imediata ao torcedor, depois de um vexame absoluto que o Botafogo passou na última quarta. Justamente o Cruz Maltino que teve a ambição de dividir cada bola, de ocupar os espaços. Achei imparcial. Ele é bom pra caralho, pô. Ele disfarçando que tá muito puto. Ah, normal, pô. Caralho. Se o Botafoguense não tiver puto agora, amigo. Mas ele é bom pra caralho, o Brownie. E, pô, bebe legal. Na festa do Lucas Tilt, eu até tentei, eu falei, o Brownie está transtornado. Muito louco. Muito louco. De tratar a partida de hoje como o último prato de comida do campeonato. Coisa que o líder do Botafogo, que necessitava dar essa resposta pra torcida, não teve a menor intenção de fazer. Bid Marçal, que mais uma vez dá o bote errado e dá todo o terreno para Paulo Henrique mandar um balaço de perna canhota. A partir dali, o clima foi todo para o Vasco da Gama. O Botafogo até chegou em algumas oportunidades, mas de maneira muito atabalhoada. Enquanto a equipe se mostrava totalmente desorganizada, Lúcio Flávio se contentava na beira do campo e reclamar apenas de arbitragem. Quem tratava de jogar futebol, mesmo que sem tanta qualidade, mas com competitividade, ímpeto, era o Vasco, que tá fora da zona do rebaixamento. E o Botafogo é o líder com menos cara de líder do campeonato em toda a competição. Não querer competir, dá nisso. E quem quis vencer, acabou levando os três pontos. Ao Botafogo não adianta ficar se apegando no acaso. Parar de olhar para a arbitragem, parar de olhar para a beira do campo, tentar cair em uma falta. E jogar futebol, demonstrar o mínimo de competitividade e ímpeto. Brilho, orgulho próprio. Não digo nem pela situação do clube, mas deles mesmos. Afinal, a vergonha acaba sendo desses jogadores. E fizeram a melhor campanha da história do primeiro turno. Abriram 12 pontos de vantagem. Com o campeonato nas mãos na última quarta, perderam um pênalti aos 37 do segundo tempo. E uma partida que era para terminar 4x1 o Botafogo, terminou 4x3 o Palmeiras. Com um treinador à beira do campo que mais fala sobre arbitragem do que propriamente orienta os seus jogadores. Parece não ter o comando deles. A escalação se repete e as jogadas são as... Vou te falar, tem que elogiar o Brownie. Tem que elogiar o Brownie. Teve um cara aí, Vascaíno, ficou insatisfeito com o Vasco em dado momento. E pegou um papel e escreveu um nome, igual um Death Note. Mandou todo mundo tomar no cu na internet. Todo mundo tomar no cu. Correndo risco de processos caralho. Mandou todo mundo tomar no cu. E ele tá aqui, ó. E o Lúcio Flávio se contenta em fazer isso aqui. O Botafogo abdica de jogar futebol. E os jogadores estão fazendo uma vergonha no segundo turno. Teve um cara, Vascaíno, que fez uma lista mandando um por um tomar no cu. E os jogadores viam, tá ligado? Pedro Raul viu. O Mitra Rodrigues viu e curtiu, tá ligado? Teve um jogador do Vasco já que bloqueou ele. Bagulho doido, mano. É que tem que dar o abraço a torcer. O Brownie. Como as mesmas. Como se eles se escalassem. A verdade é que o torcedor do Botafogo não merecia isso. E digo, vou além. Não mereceu nada que passou nos últimos 27... Concordo. Dito isso, Pedro e certezas, à parte, merecia. Pedro e certezas, merece. Felipe Neto, talvez, mereça também. O restante, eu tô com você. O Botafogo é isso, não merece. Mas o Pedro e certezas, merece. Tem que pontuar. Tem que ser claro aqui. E pra completar, no 27º ano, que parecia que seria o último de sofrimento, veio o maior de todos. Por incrível que pareça, a liderança ainda é do Botafogo. Mesmo que não tenha mais cara de líder. O que precisa mudar é com vocês, dentro do elenco. Afinal, foi o próprio Botafogo quem se colocou nessa situação, independente de erros de arbitragem. São mais sete jogos pro time decidir se vai querer dar alguma resposta pra sua torcida. Que no momento em que ela esperava comemorar, vai ficando atônita num pesadelo. O Vasco vence e agora se liga como é que tá a situação na briga contra o rebaixamento. Novamente, em bola... Por que o Felipe Neto merece? Pô, posso ser sincero aqui? Sem papas na língua? Fala sério aqui? O Felipe Neto tá gritando na internet que o Botafogo é um time de jogadores sem culhão, medrosos e pipoqueiros. Enquanto ele tá no Twitter apagando tudo quanto é Twitch e bloqueando qualquer possibilidade de alguém responder ele. Felipe Neto, você tá fazendo o quê se não for pipocar? Porra! Tu quer falar dos caras? Fala, mas aí tu sustenta tua bronca. Vai chamar o Tiquinho Soares de pipoqueiro? E tá fazendo a mesma coisa no Twitter? Que é muito mais fácil do que dentro do campo? Porra, irmão. Brincadeira uma porra dessa, cara? Bola tudo. Porque a galera que tava ali numa situação mais confortável começou a declinar. Como é o caso do Cuiabá, o Bahia. O próprio Corinthians perdeu mais uma partida. O São Paulo e o Fortaleza acabaram dando algum mole. E assim, meu camarada, a gente tem agora um 17º colocado que é o Cruzeiro, que tem um jogo a mais em relação a alguns concorrentes. O Santos ainda enfrenta a equipe do Cuiabá, então a gente vai ter a pontuação tanto do Santos quanto da equipe Cuiabana. O Goiás tem 35, foi valente, conseguiu vencer. Te respondi e você me bloqueou. Mentiroso. Até porque o único botafoguense que me xingou, porque eu respondi com certeza lá. E aí tu vai ver os retweets, a botafoguense falando assim, pô, o Renato é bonzinho. Aí outro botafoguense, pô, certeza tem que tomar no cu mesmo. Isso que é foda. Pô, o Renato, pô, certeza chato pra caralho mesmo. Aí teve um botafoguense que falou assim, Renato, com todo respeito, vai tomar no cu. E eu respondi ele, falei assim, desculpa, amigo. Vai lá no meu Twitter que você vai ver. Eu falei, desculpa. Pedi desculpa, pô. Porque eu sei que tá difícil no momento. Sei que foi um momento de raiva, entendeu? Eu entendo. Irmão, a briga tá muito sinistra. E a gente ainda vai ter confrontos diretos por aí. E aí eu te pergunto, cara, a situação tá estreitando muito. Quando a gente acha que o Goiás já foi, o Goiás reage. Quando a gente acha que o Vasco, putz, já deu por conta do Internacional, o Vasco reage. O Santos tomou um 7x1, reagiu. O Cruzeiro também pode reagir numa próxima partida, inclusive falando a respeito de um jogo adiado. E aí eu te pergunto, cara. Te pergunto. Quem vai cair? Comenta aí. O bagulho tá doido. Deixa eu te falar, mano. O Campeonato Brasileiro, mais uma vez, se prova o mais disputado do planeta. E na Série A e na Série B, tá bom? Vitória vai ser campeão aí da Série B. Foda, tá? Não nutro sentimento pelo Vitória, não. Mas, pô, é um time que não merece figurar a Série C. Pô, ficar brigando pra não cair na Série B. É um time que, pô, eu cresci assistindo aí na Série A, às vezes até na Série B. Mas sempre ali, próximo das primeiras divisões, né? E, pô, tem uma torcida... Pô, eu tava falando com o Giovana. A Giovana tava falando. Ela prefere... Ela quer que o Bragantino seja campeão brasileiro. Eu não quero que o Bragantino seja campeão. Desculpa, central do Braga. Eu não quero que o Bragantino seja campeão. E volta a dizer, por mim o Botafogo é campeão. Na minha cabeça faz muito mais sentido, vai muito mais pro que eu acredito, do que o Bragantino ser campeão. Já falei várias vezes aqui. Ah, ia ser engraçado? Ia. Pra caralho. Se o Botafogo não for campeão e o Bragantino for, ia ser muito engraçado. Dito isso, pô, mano. Tá ligado qual é a parada? Tipo assim, é muito duro na minha cabeça. E aí eu posso estar sendo chatão, velho, conservador, sei lá o quê. Mas é muito ruim pra mim, né? Lidar com a possibilidade de um time que hoje se chama Red Bull, que tem uma média de 2 mil torcedores, ganhar um campeonato brasileiro em cima de uma porrada de time com média de público de 30, 40, 50 mil torcedores apaixonados com história e a porra toda, tá ligado? E volto a dizer, foram muito pau no cu com o Central do Braga, que faz um trabalho foda em relação ao Bragantino, que tem mais seguidor que o próprio Red Bull Bragantino e os caras foram lá e passaram a faca no nome dele por questão de direito, autoral, sei lá o quê, sei o quê lá. Então, mano, eu posso estar sendo não ao futebol moderno da cabeça, posso estar sendo, mas na minha concepção eu não acho tão maneiro aí, pô. Ah, o Red Bull Bragantino campeão brasileiro, pô. Eu acho muito, a história é muito mais foda se um Botafogo, pô, sofrendo pra caralho tantos anos, ressurge das cinzas e pô, dá um título que vai matar vagabundo do coração, todo mundo vai ficar realizado do que um Bragantino ganhar. Se o Grêmio ganhar, pô, foda, foda, tá ligado? Palmeiras já tem 76 brasileiros, se ganhar, vai comemorar, dia seguinte, vamos pro próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo, entendeu? Flamengo, óbvio que eu não vou, pô, torceria porque é arquirrival do meu time. Ainda tem um Atlético Mineiro ali no bolo, moleque, olha que loucura, olha que loucura, mano. E um Tite campeão, pô, meu pau na tua mão, amigo. Porra, vou torcer pra Flamengo ser campeão aonde, cara? Tá de brincadeira, cara? Porra, me leve a sério, rapaz. Deixa eu ver o que tem de jogo anulado aqui. Botar um, botar um Flamengo vencendo um jogo aqui. Fortaliza 2x1 no Cruzeiro aqui. Tem mais coisa aqui ou geral é igual? Botafogo um jogo a menos, botar um, 1x1. Todo mundo com a mesma quantidade de jogos? Prefere o Botafogo do que o Palmeiras, que rival de merda você, hein? Amigo, a rivalidade do Vasco-Botafogo. Amigo, é uma merda, amigo. Porra, tu mora no Rio de Janeiro? Tu sabe como é que é a rivalidade do Vasco caindo com o Botafogo esse aqui? O nome do clássico é Clássico da Amizade. Clássico da Amizade. Aí eu tenho que ficar aqui no personagem. Não, eu quero que o Botafogo não seja campeão, porque ele é rival do Vasco. Porra, vai se fuder, cara. Tinha um cara com a camisa do Botafogo no meu lado. Amigo, eu não falei pra ninguém pra não matarem o cidadão, porque aí nessa circunstância iriam matar. Meu amigo Renato Hanks, botafoguense, estava no meio da torcida do Vasco hoje. E eu fiquei só olhando aqui. Porque quem tem cu tem medo também, né? Ele tava ali, camisa preta, short da capa, né? Botafogo também a capa. E ele ali, ó. O torcida do Vasco cantava e ele ficava aqui, ó. É, quem tem cu tem medo, né, amigo? É. Encontrei com ele no final do jogo e falei, é, tu não deu um pio hoje a ele. Pô, nem tive oportunidade. Não mentiu, né? Não mentiu. Foi com ele pro jogo? Claro que não, pô. Vou levar amigo meu botafoguense pra um jogo contra o Vasco? Que isso, cara? É, tava na torcida mista, não. Tava no meio da torcida do Vasco, cara. E na hora do gol? Pô, amigo, desculpa. Na hora do gol eu não fiquei observando como ele tava se comportando, não. Na hora do gol eu quase morri. Vou botar uma vitória do Inter. O Fluminense não quer mais porra nenhuma, né, mano? Ganhou a Libertadores, tá pensando no Mundial, o que se for, do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Braga? Zerim, zerim. São Paulo em casa é forte. Atlético Paranaense aqui vencendo o Fortaleza. Corinthians empatando com o Galo. Atirando com o meu fuzil fica fácil. Botafogo jogando em São Januário. Botar 1x0 o Botafogo. Caralho, vão me xingar muito por isso aqui. Meu Deus do céu, não vou nem ler o chat. Falem com a minha mão. Falem com a minha mão. América e Curitiba, pô. Disputa de quem já caiu com quem tá caindo. Tem como botar negativo? Tem como botar negativo aqui? Menos 6 a menos 5. Sem tiquinho? Por quê? Tava pendurado? Mentira. Puta que pariolas. Ah, então se tiver pênalti é gol do Botafogo, olha aí. Vocês pensam, pô. Vocês só veem o copo meio vazio, tá ligado? Essa aqui é a parada, mano. Vocês só veem o copo meio vazio, né, mano? Tá vendo? Vou botar aqui, pô. Infelizmente, tá? Eu coloquei minha energia toda ali nas vitórias. Eu falei, pô, vou simular o Vasco ganhando do Cuiabá. O Vasco ganhando do Botafogo. Deu bom, mano. Para tudo tem limite, né, cara? Tava pendurado no cabide do God of Zaga. Ô, 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 Hugo. O que seria estar pendurado no cabide do Michael? Assim, curiosidade. O cabide seria... Pergunta, tá? Perguntar não ofende. Só o mandante que ganha nessa porra? Claro que não, o quê? Tinha colocado errado. Vocês são muito desligados. Vocês nunca percebem as paradas que eu tô maquinando. Calou, calou, calou. 1x1, 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 pô. Eu vou lá buscar um pontinho. Posso? Eu posso ir pra BH? Vocês permitem? Ou não? Pra BH lá, cara. Busquei três lá contra o América Mineiro. Um pontinho. Aí nem pra mim, nem pra vocês, Cruzeirense. Porra, tá de bobeira, pô. Bagulha que essa rodada aqui tá com muito empate, leque. Acho que minha... Meu anti-corinthianismo vai atacar. Pô, mas vou te falar. Torcedor Corinthians, fica out dessa... Dessa simulação aqui. Que vocês... Na minha simulação não vão cair, não. Tá bom? Na minha simulação vocês não vão cair, não. Vocês já estão com 47 pontos ali. Não vão cair, não. Tá bom? Agora deixa eu botar vocês tomando no lombo aqui, por favor. Dois a um galo. Você não vai cair, não. Já botei ali. Não vai cair, pô. Já tá com um, dois empates. Três empates na rodada, né? Cara, Bahia e Cu. Eu falei na última simulação. Falei. O Cuiabá, fora de casa, é o terror. Dentro de casa, não bota medo em ninguém. Mas fora de casa, ele é o terror, tá bom? O terror. Indigesto. Hoje foi lá e fez mais uma vítima. Empate ali, na vila, no alçapão, né? Que a rapaziada falou. Olha aí. Dito isso, é 6x0. Tô brincando. Pô, mano, eu queria colocar empate em tudo aqui, mas eu não vou conseguir colocar empate em tudo. Isso que é foda. Aí eu pergunto. Posso colocar um empate? Tô perguntando. Caralho, pior que a maioria votou não. Pode? Ah, agora a rapaziada tá falando. Pode, deve. 0x0 humilde. Vou botar um empate aqui. Pô, já tem quatro empates na rodada. Fazer o seguinte. Não vou nem tomar o céu, nem tanto ao inferno, tá bom? Vou botar um a um aqui, pra vagabundo não ficar putinho comigo. Vou botar o Flamengo ganhando em casa. Pô, mas o Palmeiras também é embaçado, hein, mano? O Palmeiras também é embaçado, hein, mano? Mantém a vitória do Flamengo lá contra o Bragantino e bota empate contra o Palmeiras? Será que eu faço isso? Pode ser? Um a um? É, mano, aqui vai ser a rodada dos empates. Ah, Renato, mas vai ter sete empates na rodada? Amigo, a gente tá fazendo isso aqui pra nivelar, tá ligado? Porque são jogos que a gente, pô, considera muito equilibrado. Claro que a gente vai errar, não vão ser sete empates na rodada, mas... E Goiás e Santos aqui é a enquete também. Foda-se. Nas próximas eu vou sair de cima do muro, é que essa rodada aqui é uma pica que voa, tá? Não é uma pica normal, não. É uma pica que voa. Ah, mas tá um atropelo aqui. Que isso, gente? 73? Que isso, cara? Ah, ok, desculpa. Desculpa, eu achei que precisava de uma enquete. Desculpa, peço desculpa pra vocês. Aí, ó. Dois a um, ó. Bora. Cruzeiro vai receber aqui o Curitiba, né? Será que o Curitiba faz o bem do povo pela dignidade? Eu acho que não, um a zero pro Bruno Rodrigues aqui. Dois a um, Palmeiras. O Hendrik tá endiabrado. Um a zero, Grêmio. Clássico. Aí, empate da rodada. Bahia e Capi. Um a um. Botar o Flamengo vencendo aqui. É jogo duríssimo, mas eu volto a dizer, o Fluminense não quer nada com porra nenhuma. Botar o Vasco vencendo a América. O Galo vencendo o Goiás. E o Cuiabá, só botei um empate na rodada? Pô, vou estar perdendo o Fortaleza. O Cuiabá em casa é uma água. Só que aqui o bicho pega, né? Tá aquela enquete. Vocês votem. Votem, votem, votem. Caralho, atropelo do Bragantino na enquete. Pô, será que o Botafogo vai fazer isso com o povo, mano? Vambora. Aqui também, pô. Tem jeito. Cuiabá é forte fora de casa, mas calma. Um a um. O Inter não vai perigar aqui não, mano. Deixa eu falar. Se o Botafogo vence aqui, o Santos vai ter que vencer alguma coisa aqui, né? O Santos não pontuou ainda. Caralho, a tabelinha do Santos. Fortaleza, Atlético Paranaense fora. Fluminense, Botafogo, São Paulo. Caralho, que doideira, mano. Tudo bem, desculpa. Mas, pô, aqui no Newton Santos eu acho que dá Botafogo mesmo. Atlético Mineiro e Grêmio. Pô, vou botar um... 1x0 Galo, Paulinho. Aqui é 2x0 Cap. 1x0 Flamengo. Fortaleza e Palmeiras. Pô, botei um empate só na rodada? Passando pra botar um empate aqui, né? Que eu botei Palmeiras empatando, vencendo. Ó, tem gente falando Fortaleza vence. Fortaleza demais. Palmeiras muito forte fora. Então, vou botar uma vitória do Palmeiras. Vou botar uma vitória do Palmeiras. E Inter aqui. Vou botar um empate porque eu já coloquei... Só coloquei um empate. Dois empates aí na rodada. Caralho, a briga vai estar insana aqui, mano. E o Palmeiras já quase passando o Botafogo. Subestima muito o Bragantino? Pô, mano. Eu coloquei o Bragantino empatando, ganhando. Do Botafogo, empatando. Aqui ele já jogou. Flamengo e Galo. Pô, 1x1. Palmeiras aqui não tem jeito. Vou botar o Bragantino ganhando. Grêmio, 2x1 Goiás. Bahia e São Paulo, 0x0. Santos e Fluminense, mano. Vou botar o Santos. Cara, eu quero colocar o Santos vencendo uma, mano. Só que, porra, Alec. Que tabelinha, hein? Flamengo perde pro Galo nunca. Mas eu não botei Flamengo perdendo. Botei 1x1. Galo freguei demais do Flamengo. Realmente. Ultimamente tá. Mas eu acho que, porra, não é nenhum absurdo aqui, pô. 1x1. O Galo tá bem no campeonato também. Gente, o Galo tem literalmente a mesma quantidade de pontos que o Flamengo com um jogo a mais. Tá equilibrado, gente. O Flamengo não perde uma. Deixa eu ver. Ganhou agora. Eu botei empatando, ganhando, ganhando. América rebaixado e empatando. Botei 2 empates e 2 derrotas. Posso até colocar... É, botei 2 empates e 2 vitórias. Posso até colocar uma derrota aqui, mano. Mas eu acho que, pô, nesses jogos aqui... Eu amo o Flamengo, amigo. Eu quero que o Flamengo acabe. Eu só não preciso ficar aqui me fazendo de maluco, pô. Eu tenho que ficar aqui me fazendo de maluco. Sou maluco. Eu sou maluco, hein. Sou maluco, hein. 2x0 América Mineiro. Santos e Fluminense. Cara, eu botava a vitória do Santos. Posso dizer, o Fluminense tá ligando pra porra nenhuma. Santos tá jogando pelo prato de comida. Cruzeiro Atlético Paranaense. Botei algum empate na rodada? Botei 1 empate, né? 2. 3. Fechou os empates aqui. Botafogo ganhando. Curitiba rebaixado. Mesmo critério que eu usei pro Flamengo. Tô usando pro Botafogo. Cuiabá e Inter. O Inter tá em décimo primeiro. Na minha simulação, ele tá em décimo primeiro. Ah, tá nisso. Acredita tanto no Cruzeiro assim. Cara, a parada é que, pô, vocês olham a tabela e vocês tentam ir no... Tipo assim, a lógica aqui é o Flamengo jogando o Maracanã? Ganhou. Palmeiras jogando aqui? Ganhou. O Bragantino também? Ganhou. Tá ligando? Pô, o Cruzeiro tá mal. Perdeu. Só que o Campeonato Brasileiro não é assim, mano. Se você olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, ele não é assim. Tipo, eu afirmo categoricamente. O Braga tá bem pra caralho? Perdeu pro Galo. O América deu trabalho pro Atlético Paranaense. O Cruzeiro, que tá mal, venceu o Bahia. O Grêmio venceu o Flamengo. O Corinthians venceu o Cuiabá fora. O Vasco, que tava numa sequência boa, perdeu pro Inter em casa. O Santos venceu o Curitiba. Aí tu vai na rodada anterior. Pô, o Grêmio tomou um apavoro. O Bahia ganhou o Fortaleza, que é chato. Goiás empatou o Cuiabá. O Botafogo tropeçou em casa. O Flamengo ganhou o Vasco. Cruzeiro ganhou o Atlético fora. Tá ligado, mano? As paradas acontecem. Você não pode chegar e fazer... Ah, o Curitiba é ruim. Então, pô, eu termino o campeonato com zero pontos. O Palmeiras é bom, termina com 912. Não é assim, tá ligado? Você tem que tentar fazer uma parada minimamente baseada no que tá acontecendo, só que respeitando a imprevisibilidade do futebol, pô. Cuiabá e Inter. Aqui um empatezinho bobo. E aqui eu volto a dizer, tá? Amigos corintianos, o Corinthians é muito mais vitorioso que o Vasco nos últimos jogos do confronto. O Corinthians, pô, tem um retrospecto puta positivo. Mas eu não sei por qual caralho de motivo eu tô falando há mó tempão aqui que eu acho que o Vasco vai aprontar nesse jogo. Assim como eu falei do Cuiabá e me mandaram tomar no cu. Eu falei do Botafogo e me mandaram tomar no cu. E o Vasco ganhou os dois jogos. Ah, Renato, mas você fala em todas as rodadas? Não. Botei o Atlético ganhando o Vasco. Atlético Paranaense. Botei o Grêmio ganhando o Vasco. Botei o Cruzeiro empatando. Tá ligado? Ó, botei o Vasco perdendo, perdendo. Só que, pô, mano, eu acho que o Vasco vai pontuar aqui, leque. Não sei por qual motivo, pô. Mano, o Corinthians, eu acho que até o torcedor do Corinthians vai concordar comigo. Eu olho e acho um time ruim, mano. Hoje em dia é um time ruim. E o Vasco no segundo turno é ruim também, mas tem pontuado, pô. Eu vou colocar o Vasco pontuando aqui, tá? Se quiser ficar puto comigo, pode colocar. Não vou colocar vencendo, mas vou colocar pontuando. Flamengo e Cuiabá. 1x0. Palmeiras e Fluminense. Vou botar um 2x1 Palmeiras. Curitiba e... É Bragantino e Curitiba. Não tem jeito, mesmo critério. Grêmio e Vasco. Vou botar a vitória do Grêmio. Fortaleza e Goiás. 1x0 Fortaleza. Só mandante aqui, hein? Botafogo e Cruzeiro. Botafogo. Corinthians e Inter. É, aqui já não vai ser mandante. Já não vai ser mandante. Partizinho. Galo aqui. Atlético Paranaense. Pô, mano, vou botar aqui uma vitória do Bahia. E na última rodada do campeonato? Vou botar o Fluminense vencendo uma também, pra não sacrificar tanto. O Fluminense não vai cair de divisão. São Paulo e Flamengo. Caralho, jogo duro. 1x1. Goiás vencendo a América. Caralho, tá 7x2, 7x2. Caralho, eu tirei o título do Botafogo aqui. Tirei o título do Botafogo aqui. Tirei. Tirei o título do Botafogo, mano. Vai rebaixar o Vasco? Não vou. Categoricamente, não vou. Caralho, mano. O Vasco empatou com o Bragantino fora. E eu vou botar o Vasco empatando com o Bragantino em casa. Vou botar 1x1. 1x1. Bahia e Galo. Bahia já não cai mais também, né? Caralho, isso aqui vai ser uma pica. Cruzeiro vai tirar esse título do Palmeiras pra tirar toda a zica? Pô, mano, eu acho que o Palmeiras ganha do Cruzeiro, pô. Não? Acho que o Palmeiras ganha do Cruzeiro, não? Pô, acho que o Palmeiras pega o Cruzeiro aqui, ó. Um azerinho. Hendrick, não? Meu amigo, meu irmão, que situação. Eu tô fechado com os dois empates aqui. Não vai ter jeito. Tô fechado com os dois empates aqui. E os Santistas vieram na minha live e falaram assim. Vai tomar no cu dentro do alçapão? Dentro do alçapão? O Cuiabá vai tirar a ponta do Santos dentro do alçapão. Aí, não pode, né? Colocar empate. Tá bom. Tiremos o décimo segundo Caneco? Pô, mano. Eu não quero... Cara, eu não consigo acreditar que o Botafogo não seja campeão, mano. Eu nunca simulei uma tabela nesse campeonato que o Botafogo não foi campeão, mano. Não é possível que na última... Pô, cara, não tem como. Não tem como o Botafogo liderar o campeonato todo e perder a liderança na última... Na simulação, ele só perde a liderança na última rodada, cara. Não é possível ele fazer isso. Ele não pode fazer isso, mano. Ele não pode fazer isso, mano. Não pode, gente. Não... Ih, caralho, moleque. O Cruzeiro empata? Mas se o Cruzeiro empatar, o Botafogo é campeão. Caralho, olha o campeonato brasileiro, moleque. Moleque. Pô, o que é? Cinema. 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 Olha como é que pode, mano. Deixa eu ver o que ficou diferente na tabela e na simulação. Botafogo líder. É, na tabela não tá. Palmeiras segundo, trocou com o Botafogo. Bragantino em terceiro. Na minha simulação, ele tá em terceiro. Atlético Mineiro em quarto. Na tabela, ele tá em quinto. Grêmio em quarto. Na simulação, ele tá em sexto. Flamengo em sexto. Na simulação, ele tá em quinto. Atlético Paranense em sétimo. Na simulação, ele tá em sétimo. Fortaleza em nono, na simulação ele está em oitavo. São Paulo em décimo, na simulação ele está em décimo. Pô, está muito similar, está muito similar. Internacional em décimo primeiro, tal qual na simulação. Cuiabá em décimo segundo, Corinthians está em décimo segundo. Isso porque eu odeio Corinthians, né? Eu subi ele em uma posição porque eu odeio ele. Olha a cabeça do corinthiano. Santos em décimo quarto. Santos aqui está em décimo sexto. Bahia em décimo quinto. Bahia aqui está em décimo terceiro. Outro time que eu odeio, né? Outro time que eu odeio. Vasco em décimo sexto, na simulação ele está em décimo quinto. Cruzeiro em décimo sétimo, na simulação ele está em décimo sétimo. Goiás em décimo oitavo, na simulação ele está em décimo oitavo. Curitiba e América não trocam posição. Moleque, pensa comigo. Primeiro, a simulação ficou muito similar à tabela de momento. Segundo, como que eu subo de posição a caralha do teu time e eu estou fudendo ele? Teu time está na posição X. Eu subo ele de posição e eu estou fudendo ele, amigo? Está fudendo o Vasco? Pô, irmãozão, há uma semana atrás, se eu falasse aqui, que nem eu falei e aconteceu, se eu falasse aqui, pô, o Vasco não vai cair. Vocês me mandaram tomar o cu. Aí o Vasco ganha dois jogos seguidos. Eu coloco que ele não vai cair e por eu colocar ele ali perto da zona, vocês falam que eu estou fudendo o Vasco. É muito duro simular a tabela. Eu nunca mais simulo essa porra, não. Nunca!